E meu povo, bora se morar pra mais um vídeo de feira, aquele post-lope da Serra. Olha, 50 reais, João, a calça ali. Onde? Ali, 50 reais. As ferramentasinhas, minha gente, olha. Roupa. Eita, os óculos bonitos. Sobrinha. Do que é a parte das roupas, minha gente. Olha isso, olha. Ali, minha gente, é a parte dos pastéis. Olha as camisetasinhas. Olha a rede. O outro rin, cabocabé, com zero cold. Ela falou da praça. O meu, não tem praça. Vai, mano. Olha a calça. Vamos pra a parte das verduras, minha gente. Batata. Gente, eu queria achar dessa batata doce, olha. Da branca. Esse mali tá tocando um forro da... Feijão, farinha, milho. E que o alface tá feito. A maçã, minha gente. Esse aqui tem gente hoje, viu? Menino. Olha o pacote de batatinha. Ali do outro lado é a parte da carne, ó. Normal ele comprar as bananinhas. O macaxeiro, olha ele. Oi. Minha feira tá assim, hein, gente. Três, pá de meia, cinco. Banana. Maracujo é grande, tá, bexiga, meu? Olha o milho. Uma licorpa banana, né? Chinela. Aqui, minha gente. Chegamos nas bananas. Não gosto de comprar por aqui, ó. Doce por cinco, minha gente. Vamos ver. Mais banana por ali. Vamos ver. Minha gente, os pés de prancha ali, ó. As mandalhas, ó. Nós estamos por aqui ainda, nas bananas, ó. Já pegamos aqui, ó. Milho de novo. Também tão feia essas espigas. A rambotana e o forró tá grande ali. Ali, minha gente, sapato, é de tudo um pouco que tem aqui nessa filha. Tem até as coisas de milho, ó. Eita, que a claridade foi grande, ó. Agora, meu gente, mudar a carne aqui, ó. Cadê a carne? Já tá se acabando já, meu, tá a carne. Bem pouquinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Minha gente, deixa eu dizer a vocês que eu encontrei uma coisa lá. Que faz muitos anos que eu não comia, minha gente. Um coração de boi. Vocês acreditam nisso? Pois é, encontrei lá no posto da Sérgio Cadê meu coração de boi? Tá aqui. O coração de boi. Você já comeu coração de boi? Se já comenta aí, minha gente. Ó, eu vou dizer... Tem tempo, tem mais de ano que eu tô querendo comer um coração de boi. E não tinha achado, porque aqui em sala, você só acha se você encomendar, né? Mas eu não sabia com quem encomendar. E hoje, nós fomos lá no posto da Sérgio e achei um coração de boi. Assim que eu vi aquele coração de boi, digo, não é não isso, né? Misericórdia. Olha, minha gente, tem um coração de boi. Com um temperinho. Que no caso é cominho, né? Com um cominho frito. Mas isso é bom demais. Eu vou contar até a Aline. Um negócio desse que eu e a Aline comia demais no sítio. Porque minha madrinha vendia. Aí na sexta-feira, vó ia pra lá que ela tratava os fatos, né? Essas coisas. Aí vó comprava pra nós comer. Mas como ela não deixou de vender, né? Só tá vendendo tripa, bofe, essas coisas. Aí faz muitos anos, minha gente, que eu comi. Mas eu vou fazer. E ainda gravo um vídeo aqui pra vocês. Mas isso é muito bom, minha gente. Isso negócio bom. Eu chego a tua saliva pra comer esse coração de boi. Só não vou comer hoje, né? Porque eu vou fazer outras coisas. Mas amanhã eu vou comer esse coração de boi. E ainda vou gravar pra vocês. Mas é isso aí, minha gente. Nós fomos lá na feira. Compramos algumas verdurinhas. Tá aqui, ó. Algumas verdurinhas. Vou fechar pra vocês com um pano de banana. A banana tá ali, ó. Tá ali. Ah, não sei. Mas pode dar uma panada. Tá ali. Tá ali a banana. E foi isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aquele super like pra tá ajudando aí o canal. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.